O que foi que fez você aprovar na prova prática? Quais foram as coisas importantes que você daria de dica aí para quem vai fazer a prova prática? Então, primeiramente, repito, dedicação, né? Dedicação, porque, tipo, eu sentava de manhã para estudar e levantava tardinho. Aí eu arrumei um grupo de estudos para mim. Como a primeira vez, eu tentava estudar sozinha, baseada nas dicas do TIPS, mas, tipo, não é a mesma coisa, porque a gente não tem como treinar checklists, não tem como fazer surpresa, não tem como fazer nada diferente. Então, eu achava que estava bem, até para te tirar uma base, que tu não está bem no estudo. É bom tu ter o grupo de estudos tal qual a gente montou, né? E aí, o que eu fiz a primeira vez? Eu tentei estudar sozinha. Eu tentei estudar sozinha, mesmo seguindo as dicas, mesmo me dedicando. O estresse psicológico foi muito grande pela metodologia. Na segunda vez, o que eu fiz? Eu não tive a oportunidade de frequentar o TIPS presencial, por conta de que eu moro longe, né? Só do Rio Grande do Sul. E também por conta de dinheiro, porque eu estava ainda trabalhando nessa época. Aí, eu fiz online, seguindo todas as dicas, o esqueleto. Só que, dessa vez, eu fiz diferente. Dessa vez, eu busquei uma outra pessoa que estudou comigo. Posso até citar o nome dela aqui. Tamires aprovou também. A gente, seguindo todas as tuas dicas, Rafa, a gente se dedicou ao máximo. Fazíamos, treinava, treinava, treinava. Checklist, checklist, checklist. Baseado em temas que já passaram. Baseado nas lives, nos temas que tu ia dando no grupo ali. E treinar, 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 checklist. E não tentem estudar sozinho. A gente não tem uma ideia, quando estuda sozinho, como é que dá. Eu achava que estava muito bem. Eu mesma fazia as minhas coisas. Tipo, eu que me aprovava, onde Deus aprovava, né? Entendi. Então, tipo, a minha dica é não tentem estudar sozinho. Estudar em grupo ou com outra pessoa. Entendi.